O Fernando, o senhor apresentou uns números interessantes sobre a necessidade de conectividade no campo. O que o senhor pode nos falar sobre essas conclusões? Esse é um estudo que foi realizado pela ISAUC, pela Universidade de São Paulo. E esse estudo nós estamos encaminhando agora para a Anatel e para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o que a gente verifica nesse estudo é que existe hoje no Brasil um sombreamento muito grande no campo. Ou seja, o campo brasileiro não tem ainda internet, não tem conexão. Quer seja por internet fixa ou internet móvel. E isso dificulta sobre a maneira, a realização da chamada agricultura digital ou agricultura 4.0. Então o grande objetivo nosso é fazer a política pública demandar justamente dos órgãos responsáveis que a gente consiga ter a tão propalada, a tão necessária internet no campo. Uma coisa importante é que muitas vezes as empresas do setor ou fornecedores de serviços não enxergam uma demanda que justifique levar essa conectividade. No entanto, há números que o senhor mostrou que existe muita gente com capacidade de adquirir e usar esse serviço. É isso mesmo? Exato. O Brasil é um país muito grande. Esse esforço de fazer, levar a internet para o campo, obviamente que não é um esforço isolado da iniciativa privada. Vai ter que ter um apoio governamental. Agora, a gente identifica que existem regiões no Brasil que têm uma demanda, que já está inclusive se organizando para isso, que tem uma demanda altíssima para a conectividade, para o uso intensivo de máquinas inteligentes, uso de sensores, de equipamentos, de IoT. Enfim, esse trabalho é um trabalho hercúleo, mas ele vai ter que ser feito a muitas mãos. Então, vai ter que ter recursos governamentais, recursos públicos e também a participação ativa, por bons incentivos, da iniciativa privada.